Festas e Eventos TV é um oferecimento de Espacio Bianco, locação de trajes para festas, casamentos e formaturas. Rua Euclides da Cunha, 743 Jardim dos Estados, 3028-3486. Para se ter uma boa qualidade de vida, nós precisamos dos mais diversos fatores. Dá só uma olhada nessa matéria. Considerado o mal do século XXI, o estresse pode trazer consequências graves para a saúde das pessoas. É trabalho, trânsito, problemas pessoais, filhos, relacionamentos amorosos, finanças, mudanças no estilo de vida, falta de tempo livre para o lazer e para a família. A lista de possíveis causas do estresse não tem limites, mas os impactos da rotina agitada do mundo moderno faz com que cada vez mais pessoas sofram. Ao mesmo tempo que se perdem na correria do dia a dia, se preocupam com o bem-estar da saúde. Mas para envelhecer de forma saudável, não existe uma fórmula única. Cada vez mais as pessoas buscam um envelhecimento saudável. Para isso é necessário um conjunto de atitudes. Não existe uma tecnologia mágica, uma grande novidade, um grande lançamento. É necessário aliar a alta tecnologia, que ela está sim para nos auxiliar cada vez mais, o avanço da medicina está para isso. Mas também associado uma boa alimentação, uma atividade física diária adequada, uma boa qualidade de sono e como reagimos ao estresse. Então tentar diminuir o estresse na nossa vida, o estresse não vai desaparecer, mas como vamos reagir diante ao estresse da nossa vida, sim, isso também auxilia. E com a tecnologia é possível ter um envelhecimento saudável, com uma boa qualidade de vida, de pele, com beleza e saúde. Obrigado por assistir os nossos vídeos. Eu quero convidar você também para nos acompanhar nas nossas redes sociais, para que você possa nos dar sugestões de matérias interessantes que você quer ver aqui no nosso programa. Então eu te aguardo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri